Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, vou pedir pra você se inscrever aí no canal se você quiser, deixar o seu like se você quiser, comentar se você quiser, você é livre pra fazer o que você quiser, tá? Eu não vou te dizer o que você tem que fazer ou não, beleza? Eu não tô nesse direito aí não, tá? Vamos lá rapaziada, eu recebi um vídeo bastante interessante aqui na minha mesa hoje, do Rica Perrone, você conhece o Rica Perrone, né? O cara que tem aí meio milhão de inscritos no canal dele, né? Ele fez um vídeo falando sobre o Palmeiras e o título é o seguinte Reclamar do Palmeiras hoje é surreal, e ele coloca na thumbnail a foto dos muros pichados, né? De ontem E o título é o seguinte, um bando de loucos, o Rica Perrone conseguiu colocar um bando de loucos pra um vídeo pra falar de Palmeiras, né? Parabéns aí, viu Rica Perrone, parabéns pra você Mas vamos lá, eu não tô aqui pra depreciar o trabalho do Rica não, eu acho o Rica muito competente, muito inteligente Não concordo com muita coisa que ele fala, mas ainda assim eu paro pra ouvir as opiniões dele, eu acho que o Rica é um cara relevante, tá? Se esse vídeo chegar até você, Rica Perrone, eu não tô aqui pra depreciar o seu trabalho, não Tô aqui pra responder esse vídeo que você gravou, porque isso gerou um estresse em muitos palmeirenses Claramente você não entende sobre o que você tá falando, eu não tô falando isso de maneira pejorativa, não Se você tivesse feito uma análise de dentro do campo, como você deve ter feito até no seu canal do jogo, do que o Palmeiras vem jogando e tal Eu acho que você tem o direito de falar o que você quiser Mas a partir do momento que você quer cagar regra pra uma outra torcida da qual você não faz parte Aí eu acho que você já perde totalmente os seus argumentos É como se eu entrasse na tua casa e te dissesse como você tem que decorar teu quarto, tua sala Bicho, você cagou regra mostrando um desconhecimento muito grande do que você tá falando A torcida do Palmeiras hoje, diferente do que você disse, que é meia dúzia de torcedor organizado que foi lá, pichou o muro e fez um coro contra a diretoria Diferente do que você pensa, a torcida do Palmeiras e sua grande maioria tá bem decepcionada com a postura da diretoria Ah, isso não tem a ver com o time, não tem a ver com o trabalho do Abel, e sim com a diretoria Beleza? Esse é o ponto da reclamação, se você acha que é meia dúzia de torcedor organizado, vai lá nas redes sociais do Palmeiras Dá uma passada no YouTube do Palmeiras, no Instagram do Palmeiras Não é só torcedor organizado que tá reclamando não, inclusive 90% das reclamações aí partem de torcedores comuns aí Torcedor de bem, como você citou no seu vídeo Eu sou um torcedor de bem e eu não tô contente com o que a diretoria do Palmeiras vem fazendo não Você diz que tudo que o Palmeiras ganhou nesse tempo a gente tinha que abaixar a cabeça e não reclamar de absolutamente nada Pois bem, a diretoria do Palmeiras mudou no ano passado, que a Leila assumiu Então essa caralhada de título, duas Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, tudo mais Não foi conquistada na gestão Leila não, foi conquistada na gestão Galiote Mais atrás é na gestão Paulo Nobre O que a Leila tem de fato é um campeonato paulista, uma recopa que a gente jogou Porque ganhou a Libertadores com o Galiote é um campeonato brasileiro É pouco? Não, não é Inclusive eu tô bem feliz com o rendimento do Palmeiras dentro de campo Com as coisas que o Palmeiras conquista dentro de campo Porque tem um treinador muito bom, que você também jogou aos leões no seu vídeo Diz que o Abel, quando as coisas não saem da forma como ele quer Ele arruma picuinha, né? Pra colocar no rabo dos outros É o contrário de Caperrone É a diretoria que sempre coloca no rabo do Abel Você não sabe do que você tá falando, meu amigo Peguei algumas falas suas aqui Que eu gostaria de rebater A primeira delas, você falou Ah, se o Palmeiras não pode fazer nada Além de chegar na frente do Allianz Parque e aplaudir Se ele fizer qualquer outra coisa além disso Ele é um idiota e tá de sacanagem Porra rica Tamo de sacanagem, velho Eu te desafio a responder uma coisa Me conta um time que tem grandes pretensões Na temporada Que perdeu seus principais jogadores E não trouxe nenhum reforço E nenhuma reposição Eu te desafio a me falar um time só Que tem grandes aspirações na temporada Que perdeu os jogadores do elenco principal E não trouxe ninguém Vai lá, me fala um Só um Isso é surreal, Rick Isso não existe É só o Palmeiras na gestão Leila Que pensa dessa forma O treinador disse Verdade Esse ano será de poucas contratações Eu também acho que não tem que sair contratando Deus e o mundo, não Mas ele faz um adendo Vamos contratar se perdermos peças E o Palmeiras perdeu só o Scarpa E só o Danilo Não só dois dos principais jogadores do Palmeiras Mas os principais jogadores do futebol brasileiro Ou alguém jogou mais bola Que o Scarpa na temporada passada Ou o Danilo não é uma das principais revelações Dos últimos anos Na posição de volante Você vai quebrar esse argumento como, meu amigo? Então você acha normal que o Palmeiras Não reponha essas peças? Não sequer reponha essas peças? Tendo ainda o agravante do seguinte Desde 2022 O torcedor reclama do seu banco de reservas Porque sempre que o time titular não dava conta do recado Entrava Navarro Atuesta Gabriel Menino Jailson Flaco Lopes Jogadores que não conseguem manter o nível Que não conseguem melhorar o time Que não conseguem mudar o desfecho de uma partida Então o torcedor Palmeiras reclama Não é de hoje É de 2022 Da qualidade do seu banco de reservas E nesse ano ainda reclama um pouco da qualidade do seu time principal Porque perdeu duas das peças mais importantes Ainda tem o seguinte A gente Você sabe o que é ser um torcedor Raiz O que é ter rivalidade O que é manter a rivalidade bem nutrida E eu não sei se você considera que o Palmeiras hoje é um rival do Flamengo E vice-versa Mas a gente sente que sim Pelas decisões Pelo protagonismo que as duas equipes brigam aí todo ano Palmeiras e o Flamengo hoje tem uma rivalidade Tem cara que não quer assumir Mas tem E a gente vai se encontrar no fim de semana que vem O Flamengo Quando vendeu jogadores Trouxe reposições Trouxe peças melhores O Palmeiras ainda não trouxe ninguém Então o Abel está correndo contra o tempo Para tentar encaixar um time novo Com as peças que ele tem Para suprir as ausências que ele perdeu Os jogadores que ele perdeu Pensando já na final A Supercopa vale alguma coisa assim Em termos Nossa, que título importante Não, mas vale a rivalidade O Palmeiras não quer perder E o Flamengo também não E a gente está correndo contra o tempo Porque a diretoria passou todo o tempo de pré-temporada Nanando Mas enfim A gente não pode reclamar disso Segundo você disse Você falou assim Você pode até cornetar o time lá para agosto Se tiver uma merda Rica Perroni Até agosto Lá para agosto Em agosto o ano acabou Se o Palmeiras Se o Palmeiras for começar a reclamar Lá em agosto Se o time tiver uma merda Acabou o ano Se a diretoria do Palmeiras não trouxer ninguém Até agosto Acabou o ano O torcedor está pedindo O treinador está pedindo Não é possível Que quem está certo É a diretoria do Palmeiras É a Leila É o Barros É o Cícero Que eles estão certos De não trazer ninguém De perder Todos aí Os jogadores principais Fazer uma vinda ridícula Como essa do Danilo E está tudo bem Sob a desculpa De dizer que o Palmeiras Não tem fluxo de caixa Que o presidente Não quer contratar ninguém Porque não quer fazer loucura Porque não quer quebrar o time Porque não quer ser responsável Com o dinheiro do Palmeiras Então eu te pergunto Duas contratações Vão quebrar o Palmeiras Que ganhou tanto dinheiro Com título Com venda de jogador Para onde foi o dinheiro do Palmeiras Você deve saber Se você está dizendo Que o palmeirense Não pode reclamar Você deve ter a resposta Para essa pergunta Onde está o dinheiro do Palmeiras Rica Perroni Onde está o quase bilhão Que o Palmeiras arrecadou Com títulos Premiações Bônus Vendas de jogadores E tudo mais Aonde foi parar esse dinheiro Porque duas contratações Vão quebrar o time Faça meu favor Rica Perroni Vou te falar Do que o Palmeirense reclama São das falácias Da Leila Pereira Que chegou A presidência Prometendo um milhão de coisas E não cumpriu nada A Leila falava De ingressos mais baratos Não cumpriu O ingresso é cada vez mais caro Falou de camisas Mais acessíveis ao torcedor Também não cumpriu As camisas São cada vez mais caras Inclusive o presente Para o sócio avante Custava 320 350 reais Isso é surreal Não é Rica Perroni A Leila falou De reforços Que time se faz Com investimento Que colocaria o Palmeiras Em outro patamar Trazendo grandes nomes A Leila não trouxe ninguém Rica Perroni Trouxe jogadores ridículos Trouxe pontos de interrogação Para o Palmeiras Gastando um dinheiro Até que considerável Mas o palmeirense Não tem direito De reclamar E quem fala isso É um São Paulino Olha só É o poste Mijando no cachorro Um abraço Mijando no cachorro Mijando no cachorro